A gama de movimento seria enorme O movimento descendente Suponho que a gente tem que ter uma garrafa Algum tipo de objeto não importante Mas não está normal, não está didático Entrou o movimento descendente Entrou, eu vou sair dilado O outro braço fica provocado O cotovelo entrou batendo O joelho entra, minha mão vai entrar O cotovelo dele fazia curvar um giro Desse ponto, chamando Ikajô Ou queda com o braço curvado Com suporte do cotovelo Eu arreverso ele Já tinha Já tinha Já tinha Obrigado.